Hoje nós vamos pensar um pouco sobre ajuda. Reconhecer quando você precisa de ajuda e reconhecer aquilo que as pessoas te amam, falam. Muitas vezes as pessoas falam coisas para a gente que o nosso mimimi impede, a nossa insatisfação de ter aquele feedback impede que a gente tire o máximo de proveito. Por outro lado, às vezes nos achamos tão donos da verdade que temos dificuldade de reconhecer que precisamos de ajuda. E aqui há duas linhas de pensamento que a gente tem que trazer à tona para a gente não confundir o fato de precisar de ajuda com vitimização. A vitimização seria quando você o tempo todo está se colocando no lugar de vítima, precisando de ajuda o tempo todo porque você não quer agir. E nesse caso é prejudicial. Porque se você quer ser uma pessoa melhor, se você quer ser uma pessoa bem-sucedida, você precisa ter capacidade de ação. Você precisa agir, não se colocar no lugar de vítima. Nós já fizemos um vídeo aqui falando, mas eu vou repetir aquele contexto bíblico que fala. Quando eu era menino, agia como menino. Agora que eu sou homem adulto, eu ajo como homem. Então, você precisar ajuda é diferente de ser vítima o tempo todo. Quando você precisa de ajuda. Quando você não consegue enxergar determinada situação. E essa ajuda pode vir através de profissionais, dependendo da área, por exemplo. Digamos que você está se sentindo muito cansado. Você está se sentindo estafado. Você não consegue ter ânimo quando você acorda. Por mais que você tenha uma religiosidade, por mais que você goste da sua vida, você não consegue ânimo. O que está acontecendo? Procure um médico. Veja se suas vitaminas estão ok, se os seus exames estão ok. Porque existe uma centena de doenças que podem trazer esse sentimento. E nem sempre psicológicas. Quando você, por exemplo, está numa situação no seu relacionamento e que você não consegue enxergar. Procure ajuda. Um terapeuta, um psiquiatra, ou até mesmo os amigos. Aconteceu um caso muito interessante essa semana. Eu estava atendendo um paciente. E nós, dentro dos diagnósticos, nós vimos que essa pessoa precisava terminar um ciclo de um relacionamento que nem ia nem vinha. Chegar numa situação de uma conversa séria, uma conversa definitiva, de como os dois iam se relacionar, porque essa situação que vem se arrastando durante anos, não está deixando com que ambos sejam felizes ou deem oportunidades para eles mesmos ou para outras pessoas. Porque estava acontecendo uma situação de vai e vem e de não término, por dificuldade dos dois. E na sessão, conversando, questionando com a paciente, ela me falou, é exatamente isso que uma amiga minha fala há anos. Isso é bem interessante. Quantas vezes a gente não percebe que as pessoas que nos amam, que têm aquele olhar de fora, têm opiniões muito assertivas. Se você consegue ter pessoas que te amam, que gostam de você, e conseguem enxergar uma determinada situação em terceira pessoa, vale ao menos que você pare e reflita sobre isso. E quando eu falo parar e refletir, é realmente parar e refletir. O que essa pessoa está falando? O que essa pessoa, com base no que ele está falando? Com base nas experiências, na vivência? Essa pessoa realmente me ama, porque se essa pessoa me ama, por que ela falaria alguma coisa para o meu mal? Isso faz com que você aceite a ajuda, porque essa pessoa, no caso, ou essas pessoas querem te ajudar. E no caso de relacionamentos, principalmente relacionamentos abusivos, é muito comum que as pessoas mais próximas consigam entender algumas questões, que às vezes a gente não entende. Mas é claro que primeiro é necessário você aceitar essa ajuda, e depois refletir sobre ela. Uma das práticas clínicas que eu tive muitas resistências há algum tempo, é sobre essa questão do outro, né? Como você direciona as coisas que você esclarece, influencia na vida do outro, e você influenciar na jornada de uma outra pessoa, para mim é uma coisa muito séria. Mas, com o tempo eu aprendi que, por mais que você demonstre os caminhos, quem vai escolher como agir ou o que fazer é o outro. Então, se você aceita ajuda, embora essas ajudas possam vir de vários locais, quem vai decidir o que fazer é você. Só que, pense o lado positivo, nas grandes organizações, nas grandes empresas, existem os conselheiros. Os conselheiros vão, a partir do seu ponto de vista, das suas experiências, e agora dos dados, né? Que a tecnologia fornece, vão fornecer subsídios para tomadas de decisões. Eu diria que isso é a mesma coisa na nossa vida. Quanto mais pontos de vistas, quanto mais caminhos, a partir do momento que nós aceitamos que precisamos de ajuda, quanto mais informações nós tivermos, mais as nossas tomadas de decisões vão ser assertivas. Mas, às vezes, nós não aceitamos a ajuda de ninguém. A grande maioria das vezes, nós nem sequer paramos para pensar nos feedbacks que as pessoas nos dão. E, infelizmente, isso faz com que, muitas das vezes, nós vivamos em ciclos quase intermináveis da mesma situação. Eu atendi uma outra paciente que ela estava 11 anos nesse ciclo. E o sonho dela era ser mãe. 11 anos, um relacionamento que as amigas também já tinham alertado que não ia dar certo. só que a idade vai passando e no sistema fisiológico a gente tem um tempo para ser mãe. Depois disso, começa a ficar cada vez mais difícil e aí a medicina vai longe nesse assunto. Pois bem, você percebe que 11 anos a pessoa num ciclo por falta ou por não querer pedir ajuda, por não ouvir a ajuda que lhe é cedida e por não aceitar a agir. Você decide o que você vai fazer, mas quando você aceita a ajuda, você coloca o seu ego de dono da verdade em segundo plano e passa a ouvir as pessoas ao seu redor. Existem pessoas que têm o ego tão grande que qualquer tipo de feedback que recebe é motivo até de rompimento de amizade. O mais comum é aquele bico de cara feia. Então, você dê um feedback para a pessoa ah, essa roupa não está legal, essa roupa não está adequada, esse comportamento não é adequado, você não deveria ter feito aquilo, pronto. A pessoa arma aquela cara feia e fica dias, às vezes meses ou por horas com aquele clima ruim porque não aceita o feedback. Você aceitar a ajuda é você trabalhar com esse ego. As pessoas que te amam, as pessoas que estão próximas de você dificilmente vão querer te atacar gratuitamente. Então, se uma amiga fala que aquela roupa não está adequada e é sua amiga e te ama ou sua mãe ou sua irmã, vale a pena repensar. Será que realmente está adequado? Será que eu vou passar vergonha? Qual é a imagem que eu vou trazer? A imagem que eu vou trazer é realmente aquela imagem que eu queria implementar? Eu não sei se ainda existe, mas existia um programa de moda no SBT que falava justamente que trazia essa questão de reforma de moda, de guarda-roupa e o interessante naquele programa é que a maioria das pessoas tinham recebido feedback das pessoas que estavam ao redor, até era uma delas que indicava para essa reforma de guarda-roupa e o mais interessante ainda de não saber esse feedback é que elas não se identificavam, a personalidade delas não é aquilo que elas demonstravam, então às vezes era uma pessoa séria, uma pessoa correta, mãe de família, trabalhadora, mas se vestia como uma pessoa vulgar, às vezes era uma pessoa centrada, o que buscava centrar, mas se vestia como uma pessoa não centrada, isso é muito interessante para a gente repensar, você é uma pessoa que sabe reconhecer ajuda, que sabe aceitar feedback, você está preparado para melhorar cada vez mais, melhorar com você, melhorar com os outros, melhorar sua saúde mental, sua saúde financeira, porque tudo está ligado, a gente vai falar no próximo vídeo sobre essas grandes propostas mágicas, mas eu quero que você reflita comigo que tudo está ligado uma coisa com a outra, aceitar o feedback daqueles que te amam, reconhecer quando você precisa ajuda, é o primeiro passo para você evoluir, um grande abraço e até a próxima. e até a próxima. Obrigado.